Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui em mais uma lenda nova, trazendo mais exploração pra vocês. Hoje estou aqui nessa casa, pessoal. Aqui nessa casa morava uma família, eles se mudaram dessa casa. Pode ser pássaro. Então galera, se tem um barulho ali, pode ser pássaro. Eles se mudaram dessa casa aqui, pelo seguinte, morava, eles moravam aqui com os filhos deles, eram filhos pequenos, e diz que de noite, de madrugada, os brinquedos começavam a se mexer. Diz que carrinho começava a andar sozinho, boneca falava sozinho, diz que era atormentado. Diz que alguma coisa aterrorizava eles aqui, eles não sabem o que é. Porque quando eles mudaram pra cá, a casa já era pronta, já outras pessoas já tinham morado. Então eles não sabem o que aconteceu aqui nessa casa. Só que eles pegaram e saíram daqui, porque aconteciam esses fenômenos paranormais aí, pessoal, dentro dessa casa. Então hoje eu vim aqui pra fazer a exploração, pra estar voltando um dia à noite pra fazer a investigação e saber o que acontece aqui nessa casa aqui, qual é o mistério dela. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Bom, galera, ó, aqui é uma das portas, tá aberta aqui, que eu vi. Aqui é a outra porta, ó. Outra porta. Tá emperrado. De um lado. Tem uma pia, ó. Tanque. Ó, janela ali. E ali um canilzinho. Bora. Bora que bora. Licença. Cara, que casa louca, mano. Opa. Olha a cozinha, velho. Pia. Cara, aqui devia ter armário, mano. Olha aí. Devia ter um armário, mano. Olha, ó, os detalhes do armário ali, ó. Caraca, velho. Ó. Tá trancado ali. Por aqui, ó. Caraca, que casa sinistra. Parece que tem alguma coisa ali, ó. Não sei se é um vitificador. Vamos ver pra cá. Ah, aqui é o banheiro. Nossa, olha essa pia, meu. Que local top, mano. Olha esse vaso. Aqui é um box. Antes de tomar banho. Cara, olha esse aqui. Sapatinho, velho. Ventilador. Que local sinistro, mano. Galera, a bateria da minha câmera tá acabando, cara. Vou tentar mostrar o mais rápido possível aqui pra vocês. Porque eu tô sem outra bateria aqui. E tá num carro. O carro tá longe daqui. Ó, aqui é uma janela. Pede, mano. Aqui devia ser onde tinha ar-condicionado, né? Tem uns pallets aqui, cara. Pode ter bicho ali dentro. Dá a impressão que tem alguém sentado aqui, cara. Dá uma olhada aí. Não abre a outra. Mas é normalinho. Tem um perfume quebrado. Porta aqui, tem umas trancas. Cara do céu. Mano, se liga como que eu tô tudo aí empiado, velho. Aquele quarto ali tem alguma coisa ali, galera. Vou dar uma volta aqui, né? Pro fora vem aquele canil ali. Eu tô com medo de acabar a bateria, galera. Ó, tá 3%. Tentar mostrar tudo meio rápido aqui pra vocês. Aqui é a janela da cozinha. A janela do quarto. Eu acho que é um canil, né, mano? É, sei lá. Sei o que que possa ser, não. Não faço ideia, hein. Ó, tem um buraco aqui, cara. Não tinha reparado, não. Buraco aí. Galera, fazendo um vídeo aqui meio correndo aqui pra vocês. Peço até desculpa aí pra vocês. É porque eu não vi que eu não vi que minha bateria tava acabando. E o carro fica muito longe daqui. Tem que andar um bom tanto. Mano, que... Mano, que... Que ganheira é essa? Estranho, cara. Então, eu fiz um vídeo aí meio correndo aí pra vocês. Peço desculpa, que nem falei pra vocês. A bateria tá acabando. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Se liga, cara. Acabei de vir aqui. Uma chave, mano. E olha a frente dessa casa, velho. Olha a frente dessa casa. Olha aí, mano. Vim aqui na sombra aqui pra encerrar pra vocês. Ó, um minuto, galera. Um minuto aqui. Um minuto não, um por cento. Um por cento pra poder encerrar a bateria aqui. Vai desligar. Conversar com vocês aqui dela. Vai acabar. Olha meu cabelo aqui, mano. Cabelão. Mas é isso aí, galera. Ó. Tive a impressão de ter alguém ali naquele quarto lá. Então... Vou estar voltando aqui à noite. Pra tentar descobrir o mistério dessa casa. Fiquei aqui, que nem foi falado. Os brinquedos se moviam sozinhos. A carninha andava. A boneca falava. O ursinho fazia barulho. Essas grameiras quatro. Então, algum fenômeno paranormal, muito esquisito, acontecia aqui nessa casa. E eu vou estar voltando. Vou chamar a Thaís pra gente estar vindo aqui um dia à noite. Pra fazer a investigação sobrenatural. Hoje eu saí pra poder fazer exploração. Fazer reconhecimento dos locais que foi me passado durante a semana. E a Thaís tem o escritório dela lá. Não dá pra ela sair de dia. Então, eu venho sozinho. Muitas vezes venho sozinho. Pra poder fazer essas explorações. Beleza? Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui. TALAMOS. 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 Legenda Adriana Zanotto